Opa, e aí gente, chuchu beleza? Mais uma vez tirando uma dúvida a respeito da alimentação para diabético. Essa dúvida foi de um assinante aqui do nosso canal que deixou aqui nos comentários. Será que diabético pode ou não comer pipoca? É o que a gente vai descobrir. Fica até o final desse vídeo que eu tenho dois brindes muito legais para você que é diabético. Vamos lá dar uma olhada nos benefícios da pipoca. Olha, apesar de não parecer, a pipoca é um alimento integral. Então, ela é comparada ao arroz integral, ao trigo integral, ao macarrão integral. Ela também tem muitas vitaminas do complexo B. Também é rica em vários minerais, como marinésio, ferro, potássio, cobre, zinco. Também é rica em antioxidantes e em fibras. Isso é muito importante. O diabético se alimentar, comer bastante alimentos ricos em fibras. Além de baixar a glicose, que elas retardam a absorção da glicose, também ajuda a baixar o colesterol. E como ela é rica em fibras, ela também emagrece. Agora, será que diabético pode ou não comer? Bom, antes de eu te dar essa dica aí, essa informação, eu quero te indicar um ebook com 500 receitas para diabético. Se você está cansado aí de fazer a mesma alimentação, não tem nenhuma novidade no seu cardápio, na sua cozinha, dá uma olhadinha nesse ebook que é bem interessante. Além dessas 500 receitas, você vai levar mais 3 brindes gratuitos com várias dicas para você controlar a sua diabetes, a sua glicose. Bom, vamos lá. Uma outra dúvida muito comum é a seguinte, pipoca de micro-ondas. O diabético pode comer pipoca de micro-ondas. Acontece que a pipoca de micro-ondas, ela tem aromatizantes que vai dar aquele saborzinho de manteiga, né? Normalmente, quando se faz a pipoca de micro-ondas, aquele cheiro vai até no vizinho. Então, esses aromatizantes, eles são produtos químicos. Não é saudável nem para quem é diabético, nem para quem é diabético. Também é muito rico em gordura hidrogenada. É o pior tipo de gordura que tem. É uma gordura modificada quimicamente, tá? Além de outros produtos químicos que causam vários problemas de saúde, inclusive até câncer, tá? E a pipoca de cinema? Ou a pipoca de pipoqueiro, né? Pipoqueiro que você encontra na escola, no ponto de ônibus, na pracinha. Bom, normalmente essas pipocas, elas são muito ricas em calorias. A maioria das vezes você não sabe como é que aquilo é feito, qual o tipo de óleo que eles usam. Normalmente eles usam óleo de soja, que é o mais barato, né? Então, ela é muito rica em calorias. Para você ter uma ideia, em média aí, um saquinho de pipoca tem 1.200 calorias. E também ela é feita com óleo de soja, como a gente não sabe como é feito também. E normalmente ela é muito rica em sódio. Pipoca doce e com chocolate, nem pensar, né? De forma alguma, tem que evitar, não vale a pena. Bom, e para o diabético? 100 gramas de pipoca que você faz em casa, pipoca de panela, aquela pipoca tradicional. Ela tem 387 calorias. Ela é bastante calórica, tá? Inclusive, se você é um diabético que precisa e está tentando perder peso, dá uma olhadinha num vídeo que eu vou deixar aqui, que eu dou 10 dicas de dieta para diabético perder peso. Vale a pena, dá uma olhada lá. Ela tem 13 gramas de proteína, que ela tem uma quantidade razoável, 78 gramas de carboidrato. Gente, fazer a contagem de carboidrato com o diabético é importantíssimo. Eu vou deixar um link aqui embaixo, um artigo que explica o que é e como fazer a contagem de carboidratos, tá? E 5 gramas de gordura. Conclusão, o diabético pode ou não comer pipoca? Pode, tá? Eu vou deixar, inclusive, aqui embaixo também o link desse artigo, com todas as fontes dos artigos científicos, dos estudos que falam a respeito e uma receita especial de pipoca para diabético. Agora, sempre com moderação. Aliás, tudo com moderação. Come a pipoca, 2 horas depois, 1 hora depois, faz o exame de sangue, a glicemia pós-prandial, tá? Dá uma olhadinha, vê quanto é que está a sua glicose, de preferência aí abaixo de 200, tá bom? E sempre com moderação. É um alimento interessante, uma quantidade muito pequena, te deixa saciado por bastante tempo. Bom, para você que ficou até o final desse vídeo, eu tenho aqueles dois brindes que eu prometi. O primeiro é um e-book com 25 alimentos para diabéticos. O segundo é um e-book com 10 receitas para diabéticos. Para você baixar esses dois brindes gratuitamente, é muito simples, é muito fácil. Basta clicar num card que eu vou deixar aqui, ou na descrição do vídeo, ou no primeiro comentário. Entra lá e você vai resolver se você quer baixar por WhatsApp ou por e-mail. Aí você decide lá. Bom, o brinde é totalmente gratuito, você não paga nada. Espero que você tenha gostado de mais essa informação. Pode comer pipoca, desde que feito em casa, na panela, hein? Te espero no próximo vídeo. Tchau!